Música 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 Os caras estão empolgados, hein, tio, com esse caminhão. Eita, mas, mas, aí, como não se empolga, irmão, muita rima pesada, tio. Sem maldade, mereceu o outro barulho para essa batalha. Vamos lá, hein. Mas vamos para a rotação, Andrade. Para outro, terceiro round, gente, não teve manifestação esses coletivos, eu quero ver, tio. Vamos lá. Para de quem gostou das rimas de Jespe. Diferentemente do barulho para as rimas de Jespe. Agora, nem um para outro, nem um para outro, barulho para a terceiro round. Ixi, sem maldade. Sem maldade, tem muito mais gente aqui, curtindo as rimas, que não está gritando, não para. Vocês são muito mais importantes que os próprios MCs, vocês querem saber. Vocês que decidem quem é que ganha essa parada. Então, ajuda. Parando para outro, vai com vontade, puxa aí, Andrade. Vou pedir pela mão, hein, mano, que eu acho que vai ser mais fácil. Não é, Masha. Mas vamos participar, hein, família. Está ligado, está acabando. Três batalhas. Levanta uma mão só, que achou que deu o Jespe, 2 a 0. Certo. Computado. Pode levantar agora uma mão só, que achou que deu, meu mano, o Jespe, 2 a 0. Certo. Agora pode levantar a mão, que acha que deu o terceiro round. Onde? E o AIS. É isso, é isso. Que deu o terceiro round. Terceiro. Terceiro. Agora tem pesado. Ae, fomeilão. Na mão, meu dao de vez, vem assim. Vamos poder. Carro de malandro. Rap do DF. Vai pra São Paulo, vai pra São Paulo Terceiro 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 Antes de começar esse terceiro Eu não quero pra não Eu tô vendo que tem uma galera de espécie Eu quero pedir pra quem tá na bala de verdade Chega mais pra cá, dá um pacificado Vai com nós aí camarada Eu vou vir aqui no meio Fala com nós tio Puxa e grita aí Eu tô morando no meio Vou ter que me jogar no baixo de cabeça tio Acaparado Levanta a mão Levanta a mão Pede pra puxar Vai 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 Mas morreu na batalha Eu aprendi a ter consistência Não sou chuveiro, mas sou resistente Como não é, eu coloquei minha carata Pra aprender a ter paciência Porque minha rima é clara e evidente Por isso eu não perco meu desempenho Eu posso perder tudo que eu tenho ao redor A fé é tudo que eu tenho E é por isso que eu nunca perco Independente é que eu me desvete Quando eu guimo só que me enceico Quando você guime eu atravesso Como se fosse até na travessa Já que eu voltei minha carta na mesa Isso aqui tá parecendo um jogo de maquete Já que na vitória você me entrega a bandeja Você falou que perdeu tudo, amigo Você não perdeu tudo que você ama Porque se você ainda tem disposição e saúde Pra levantar da cama Ô moleque, tá ligado? Realmente você é tudo que você emana Tem pessoas orando agora Pra ter tudo aquilo que você reclama Então não se esqueça disso, meu mano Até porque você sabe que eu tô na brisa É, mano, o verso eterniza Eu tô suando a camisa O meu verso exala a vida Você sabe que aqui é sem suporte Parei de reclamar do que não chegou ainda Porque a única certeza da vida é a morte A única certeza da vida é a morte Por isso que eu rimei desde o pré-fato Eu olhei o vale da sombra da morte Pra mim foi a escalada mais fácil Já que eu sei onde eu tô E é por isso que não tem ninguém Coloquei minha taratapa Pra os moleque da quebrada Chega onde eles querem Eles querem chegar onde eles querem E você quer salvar geral? Então manda um salve pra todos Mas a salvação é individual Nunca se esqueça dessa levada Você sabe ser o meu camarada Eles podem chegar onde eles querem Com a deles não passar caminhada Com a deles não passar caminhada Por isso que a gente te interna Eu aprendi com Jesus Cristo Que eu não posso dar um passo maior do que a perna É por isso que eu digo Que a minha rima é rara A salvação é individual Mas Cristo pra salvar Todo mundo levou até cuspe na cara Ele levou até cuspe na cara Realmente engulho calado Porque o Cristo parceiro Pregou pra todos Mas foi crucificado Se até Jesus Cristo não agradar a todos Mano, quem sou eu fará agradar Sirei que aprender algo com Cristo Que dentro das águas eu vou caminhar Dentro das águas eu vou caminhar Só que na verdade então vai subir Pois você prende o caminhão Por cima das águas Falta de feste e fica aí Por isso mano, não pode nem gri Isso daqui a figura eu repete Eu sou Pedro, me enterre de cabeça pra baixo Pra não me comparar ao mestre É, realmente foi as águas a um degrau Só que eu tô um passo à frente Espero que você não passe mal Pedro andou sobre as águas Ele achou fenomenal Já eu andei sobre esse concreto Aqui da capital, caralho Da capital, por isso cê toma um pau Rima que nós tem vai além do instrumental É por isso mano que eu faço rima Faço pela boa e cê vai tomar um pau Eu prefiro ter a pé de Pedro Do que ser colonizador Pedro Álvares Cabral Pedro Álvares Cabral Ô moleque isso é só historinha Se você acha que ele descobre o Brasil Acho que é uma mentirinha Ô moleque eu vou te falar Que eu faço agora aqui sem caô Você é um conto da pesca e do pescador Quem te contou a história que eu menti o caralho O que é a tristeza? 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 É verdade caralho É nóis tio Tá correto Mas aí Só não é pra aproximar a fase E segue o truto Aí não tem o que fazer Vamos pra votação Que é a rapelagem Tem um trisque pra um dos dois Certo? O que começou foi o Jaspe? Aí Plata Vocês estão ligeirando um bagulho né Vou puxar a votação aí na parada tio Barulho pra um só com vontade Barulho pra quem gostou das imãs de Jaspe Pode estar computado Mas diferentemente Barulho pra quem gostou das imãs de Jaspe Pra um só com vontade Levantando a mão Barulho e mão Pra quem gostou das imãs de Jaspe Barulho e mão Pra quem gostou das imãs de Jaspe Levantando a ajuda o truta Tô sossego pai Mão direita e esquerda Plata e sacotoco Pra quem gostou das imãs de Jaspe Diretamente de barulhos Uma mão só O Andrade tá com fono Porque o pai tem miopia Estigmatismo E um pouco mais E um parafusamento Eu tô comendo 21, 21 21 21 são Não meu irmão Não esqueça Qual é o seu número? 21 Entendeu pai? Pode abaixar Mão esquerda e direita Pra quem gostou das imãs de Jaspe Levanta a mão Uma mão só Uma mão só Vamos contar Se der muita diferença Mão mancada Porque o Gris Tava igual 21 a 17 Jaspe Para a próxima fase Mas muito barulho Diretamente do Nef Gente É isso Tanto junto Salve pração Do Cristal do Ciclo General É isso aí Caralho Obrigado Máximo